Aí, ó, MC Gazienne na voz MC Deriquinho IP Copia não, copia não, copia não Pra molecada, pega a fita hein Vai, mexe tudo, põe pistão Taca a roda, injeção Nós soleta o Ipiranga Com as motinha de leilão Barulhão, meia meia Não pega a gente não Sem cap na quebrada Assombrando o Ribeirão Os menor de titã De pechinha os carai Pode discar o 9-0 Que na fuga, nós vai que vai Os menor de fanzinha De pechinha é os carai Pode discar o 9-0 Que na fuga, nós vai que vai Nós vai que vai Nós vai que vai Não quero saber de Hornet Nem de meia meia Não quero saber de Hornet Nem de meia meia Pego as motorizadas e as sombras Quebrada inteira As quebrada inteira As quebrada inteira Não quero saber de Hornet Nem de meia meia Não quero saber de Hornet Nem de meia meia Pega 125 e a sombra A quebrada inteira A quebrada inteira A quebrada inteira A quebrada inteira No toque Ah Pa fica Chelsea, tá? Pa fica Chelsea, tá? Pa fica Chelsea Os menor de titã De pechinha os carai Pode discar o 9-0 Que na fuga, nós vai que vai Os menor de fanzinha De pechinha os carai Pode discar o 9-0 que na fuga nóis vai que vai Nóis vai que vai, nóis vai que vai Não quero saber de Hornet, nem de meia-me Não quero saber de Hornet, nem de meia-me Pego as motorizadas e as sombras quebradas inteiras As quebradas inteiras, as quebradas inteiras Não quero saber de Hornet, nem de meia-me Não quero saber de Hornet, nem de meia-me Pega 125 e a sombra, a quebrada inteira A quebrada inteira, a quebrada inteira Na fuga nóis é nóis, não tá? Copia não, copia não Nova era que tá no top É a máfia que conduz a rota, certo?